E ae estilo do funk, as meninas não venta não caralho, deve ta ouvindo isso aí tudo mijando a guaraná, não to te entendendo Avisa que chegou um dos 4M, aquele que faz umas músicas, aquele que passou bem na sua frente é ele Avisa um M passando bem gente, a visão dele que surpreende, ta solteira então essa N já é dele A vista é a fama que ele tá pagando O M da conta dele já tá tonto De tanto que tá girando e girando Quem diga que ele só pode tá fumando Esse cara deve tá chapando Queimando o M escondido Claro, tenta posturar Tem quatro M é festa na quebrada Muita música doidada Muita mulher para os homens O money do rateu com a rapa Fez um churrasco para parar Olha ele queimando o M De novo Quatro M é festa na quebrada Muita música doidada Muita mulher para os homens O money do rateu com a rapa Fez um churrasco para parar Olha ele queimando o M De novo Avisa que chegou um dos quatro M Aquele que faz umas músicas Aquele que passou bem na sua frente é ele Avisa um M passando bem rente A visão dele que surpreende Tá solteira então essa M já é dele Avisa é a fama que ele tá pagando O M da conta dele já tá tonto De tanto que tá girando e girando Quem diga que ele só pode tá fumando Esse cara deve tá chapando Queimando o M escondido Claro que tem postura Tem quatro M é festa na quebrada Muita música doidada Muita mulher para os homens O money do rateu com a rapa Fez um churrasco para parar Olha ele queimando o M De novo Vai Quatro M é festa na quebrada Muita música doidada Muita mulher para os homens O money do rateu com a rapa Fez um churrasco para parar Olha ele queimando o M De novo Muita música doidada Muita música doidada Muita música doidada